Você matou eu, vagabundo! Aqui é os asco, nós cobra! Que isso, cara? Que isso, cara? Tá indo de vez? Tá indo de vez! Ah, velho! Aqui é os asco! Nossa, tá mó frio! Vai! Dá pra uma pinha também, humilde? Dá pra ir já! É, os caras invadiram, mano. Vem por aqui! Ué, mano, mas... sei lá, né? Visão de game, né, velho? Piriloid e Demiloid é foda, kkkkk Imagina esses dois estompando na solo aqui! O cara aqui tá ligando bem agressivo, velho! Fez o level 1! Chaco me invadiu, viu? Vai deu 100%? Uhum! Já dá pra ele tá aqui! Tá aqui! Vem pra cima! Vem, vem cá! Ele vai flechar em mim! Vai já nele aqui e você mata! Tá sem pulo ele, tá? Ah, velho! Voltou mó rápido esse pulo, velho! Você mata ele? Nossa, é do Salas! Tá sem flash esse cara aí! Foda! Acabou o jogo dele! Posso mandar um long normal? Pode, pode! Fatorizado! Ai! Ah, ele esmaiçou! Você pegou? Ele esmaiçou! Ah, ele esmaiçou! Ah, ele esmaiçou! Eu acho que o Chaco tá aqui ainda! Uhum! Deixa eu jogar aqui, velho! Chega aí! Ele quer me matar! Ele só me mata aqui! Tem que pular nele! Ó! Ah, imagina o Chaco! Ou você quer matar ele! Pode matar ele! Pode matar! Pode matar! Pode matar! Mata ele! O Chaco vai querer gankar aqui de novo! Cpcb! 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 Alô! Oh, my bad, mano! Ah, mano, curou pô! Ele fez o Arongas e curou! Hum, aí meu quê? Prolei, velho! Acho que eu precisava de ajuda! Pode fazer esse sanguete! O que velho? Olha a vida dos caras aqui, mano O Shaq tá low Tá todo mundo low aqui no bot Ah mano, eu dei um alto ataque na porra do Minion, velho Vai ter que vir em mídia, eu acho que o Shaq vai colar aqui Ele deu TP, bot Não, ele deu TP Você vê, tem da dano Que que o fuck você tá chutado aí, mano? O nosso bot é horroroso E daí, a gente vai ganhar, relaxa aí, velho Ele pilou, ele pilou, ele nunca perdeu o jogo Falou, foi malhar E aí, Billy Chute É impossível Aí, ó O que é isso? Não, tá full da full aqui, velho O que é isso? O que é isso? Ah, esqueci Faz uns olhas aí então E ô, grossa, né? Ah, os cara tão entregando, mano Espira, pra ganhar E a primeira do dia também, tô lagado ainda Bote da próxima no KL Mano, eu acho que ele deu over ali no goal ainda Não, não tem goal ainda Tá Os cara tão discutindo em vez de jogar, mano Deixa eu dive a ele, tá? Tem o W em... Tem 80 caras top Não é 80 caras não, mano Eles te viram? Fica aí Ah, eles te viram aí Bate nele, bora Ah, nice Chac, 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 chac Bate ele? Ah, velho Fui na copia De novo, mano? É só a Ryzen não se matar pra ela Olha os caras jogando, velho Parece um bot Eu sou o robô Olha o top, velho Olha o top a brasileiro Tô pouco me fudendo pra essa partida, pai Eu quando cheio 10 anos Mano, tem um Silas Ah, eu furtei, dê me explica, não é bad Fartei, dê Não é bad, agora tem que ter mal Ah, mech, eu trolei o early game Eu vou voltar pro top, tem que ir pro top, velho Tenho já com vocês Eu tô de Steelers agora Só preciso esperar um minuto E tem o Flash também A gente consegue ganhar se o Yasuo não tá todo mundo com o Rakan, tá ligado? Ó, isso aí, por exemplo Pô, eles fazem Baron bem rápido, viu? Tô de War de Baron Tô acordando, tô acordando, tô acordando Tô vivendo Eu acho que eu tô morto Tô chegando, corre pra mim Ah, mano, eu queria que o suporte ele andasse, mano Tô pegando o... Qual a sua vida dele? Uh, nice Ah, morto Ah... Ah, juntou igual um banda de bot, velho Pô, sai fora, sai fora Ai, Jack, deu no Baron? Tinha que ter estopado esse Chaco no early game, mano Eu não fiz nada Mano, mas a gente consegue segurar esse jogo, mano Por muito tempo, velho É, eu ainda tenho ADC, tá ligado? Pra levar todo É, eu tô perdendo tempo de Baron, mano A gente farma na base até 2080 Eu... deixa eu parar de T-4 Ah, se os caras juntarem e tentarem assim, a gente só ganha, mano Sim, a gente ganha Pô, a gente podia dar um pick-off aqui, hein, mano Olha o Rakan onde tá Deixa eu brincar aqui na Erelha Consegue ver se ela não? Ela tá sozinha, ela tá sozinha Ele tá sem art, só que ele podia dar V Toma aí, cara Ah, mano Eu, amigo, que crime Mate o Chaco, mate o Chaco Boa, Yodão, um carro Pera que foi o Ryze que pegou Oh, vou pegar esse maluco Consegue pegar ele? Vai Calma aí, se esse maluco matar nós Tô matando aqui não É blind, é blind Ah, é, nice Perder é mate dois, mas tá safe, mano A gente vai segurar bem o jogo O problema é o montanha, viagem Vou B, mano Como é que tá o Tato? Bate na torre, bate na torre aí É pra matar o Yasu Free, mano Free, Yasu e torre Só bate na torre e dá B aí Vou puxar mais uma, vai passar aqui Deve que pode ser over isso agora Tá aí, vem pra cá Só sai, só sai Tô sem flash agora, mano Não sei se vai dar tão bom não É, a gente vai ter que lutar nesse barão Chega aí, chega aí Entra aqui, entra aqui Dá a cara, dá a cara Isso, bate com essa porra Eu vou dar zones O cara morreu Caramba, até morreu Ah, o cara aqui é a areia dele Nossa, ai Oh, caralho, bate Esse pai que jogou, não tem, mano Caralho, você tá vivo, viado Tem, Ryze, não fez nada na fight Tá, vamos embora Ai, esse pai, eu fiz a boa Passa em N a luta, velho N a Shaxe, velho Shaxe é muito troll, velho Os caras não, sei lá O Shaxe tinha cada vez mais troll, velho Nem sei, mano Acho que os... Eu acho que os caras devem ficar vindo muito... Não sei, velho Não sei o que tá acontecendo não, velho Eu tô tão forte que eu nem sei o que eu buildo mais, mano Vida a tank Você precisa ficar vivo, velho Vai destornar os caras Pode se fazer um coração congelado, mano Nossa, mano, cuidado aí Tu vai morrer no meio da jungle, mano Não anda sozinho, parça Tá, vamos juntar agora Só eu tô tudo em flight, meu irmão Pode ir, pode ir Fica aí, você é bom Joguei mal, velho Ah, meu pau, velho Leitei na boca dele, perdeu o jogo Ah, velho Nem foda ele Que a gente vai perder o jogo assim, velho Calma, calma, calma Ah, não Ryze parou pra bater O engage foi meio merda também, eu acho Ryze tava longe também Mas eu que trolei Ah, GG, pô Primeiro do dia, primeiro do dia no contador Eu não vou nem colocar o contador aqui, tá ligado? A gente podia mudar o link pra Ionex e Bilex O que que você acha? Faz parte Deixa eu rir aqui, liderança estratégia, eu dou A próxima vai ser 100% tryhard A prova de frustração, tranquilo Aí, rapaziada Quem der um sub aí, humilde Vou caçar comida Eu não vou deixar o contador aqui, 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 eu 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 vou deixar o